Vem pra cá porque a gente vai mostrar agora a bronca dos moradores e comerciantes de onde? De Nossa Senhora do Socorro. Lá no Conjunto Fernando Collor, a sujeira, ó. Toda parte. Ninguém aguenta mais. É um mau cheiro, uma bagunça, meu irmão. Ninguém tá aguentando mais, não. Solta aí! Agora a bronca é no Conjunto Fernando Collor e Nossa Senhora do Socorro. A feira acabou, mas olha a situação da rua, gente. Gente, essa sujeira aqui, os moradores, comerciantes estão reunidos aqui pra reclamar, né? Porque com a paralisação dos garis não retiraram lixo, é isso? Com certeza. Você tá vendo aqui o descaso, né? O lixo todo na rua. Nós que somos comerciantes passamos o dia todinho aqui nessa fedentina, não tem condições, né? Essa bagunça todinha começa na quarta-feira, passa quarta, quinta, sexta, como vocês estão vendo. Vai até o sábado, a gente perdendo vendas. Numa crise dessa que a gente estamos, é barata, é rata, entra nos comércios da gente. O senhor aqui é dono também de restaurante. Lascaria. Lascaria. Exatamente, rapaz. É o descaso, porque a gente já vem brigando já há muito tempo pra colocar em cima dessa praça aqui. Aí eles fizeram o quê? De ver colocar a feira em cima da praça pra desobstruir a via e tirar essa fedentina daqui de perto do comércio da gente? Não. Eles botaram uma creche aí pra poder prejudicar mais a gente ainda, porque a creche já tinha um projeto lá embaixo. Quer dizer, enquanto isso a gente fica sofrendo com essa feira aqui. Quer dizer, o lugar adequado era aqui, eles tiraram. Entendeu? Tiraram a possibilidade da gente colocar aí em cima. Quer dizer, pra poder fazer o quê? Prejudicar mais a gente negociando daqui da área. E a gente já não aguenta mais isso. A gente tá cada momento, mais comerciantes, mais moradores se somam aqui pra fazer a reclamação, porque realmente tá muito complicado. O mau cheiro aqui tá muito forte, é muito difícil estar aqui. Até pra fazer um lanche, uma refeição, é difícil, viu? Tá aí a bronca do pessoal do conjunto. Fernando Collor e Nossa Senhora do Socorro para o Balanço Geral. E eu não tiro a razão de vocês de reclamarem, de protestarem, de reivindicarem por melhorias. A informação da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro é que a limpeza é feita normalmente após a realização da Feira Livre. Essa semana estava assim porque os garis estavam em greve. Mas hoje pela manhã tudo já foi limpo. Será mesmo? Será mesmo? Mandem aqui uma mensagem pra cá pra gente ter a confirmação de que de fato as pessoas não estão dentro do lixo, dentro da porcaria. Aí no vídeo tá o zap zap pra você interagir com o Balanço Geral Sergipe, tá bom?